O Balanço Geral Maringá desde ontem está fazendo uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Maringá. Serão 15 minutos disponível para cada candidato, para vocês acompanhar a proposta dele e eles estão vindo aqui do estúdio. Eu, juntamente com o apresentador Nader Kalil, estamos aqui para fazer aí os questionamentos aos candidatos, claro, seguindo todas as regras, né Nader? Exatamente, só mais uma vez obrigado pelo convite e de forma a esclarecer a você para que você possa voltar com consciência. Nós sempre dissemos aqui que o seu voto é o mais importante para fazer a mudança na sua vida e através dessa mudança que você pode buscar uma melhoria na saúde e na educação. E assim como você, eu também estou buscando escolher o meu candidato, porque pela primeira vez voto em Maringá e essa sabatina vai servir para escolher o meu candidato, Sal. E hoje é dia da entrevista com o candidato a prefeito da cidade, Silvio Barros do PP, que está aqui. Muito obrigado, senhor, por ter vindo para a entrevista. Tudo bom, senhor. Podemos começar? Tenho. Então, solta o cronômetro que eu já começo com a primeira pergunta. A primeira pergunta é questão da justiça. O senhor teve... Eu não vou sair candidato porque eu tenho problema na justiça, pelo menos era o comentário. Está tudo resolvido? Tem alguma questão ainda para resolver a justiça eleitoral? Como é que está isso? Não tem nenhum problema. Está tudo resolvido, Salsicha. De fato, nunca houve uma preocupação da minha parte de não concorrer por questões ligadas à justiça. Minha certidão estava totalmente em ordem e agora o promotor já deu o parecer favorável. A justiça eleitoral já homologou a minha candidatura, o meu registro. Não há nenhum impedimento. Aquele assunto lá do Tribunal de Contas não cabia ineligibilidade. Aquilo foi um equívoco. Está tudo certo. Minha candidatura está firme e esperando a sua confiança e o seu voto. Quero aproveitar, o senhor fala muito nas entrevistas sobre o analfabetismo digital. O senhor tem conhecimento bastante sobre essa área. E o senhor fala no seu plano de governo, da tecnologia no governo. Mas como implementar a tecnologia no governo, já que tem um custo alto, e também suprir essa falta de profissionais com conhecimento? Que nós temos um índice alto no analfabetismo digital. Como mudar isso? E também tem muitos idosos que não sabem mexer com o celular, com nada. Sabe que essa realidade está mudando muito rápido. Hoje, tem muitos idosos que já não conseguem mais nem viver sem o celular e com o WhatsApp e daí por diante. Mas este assunto foi equacionado em vários lugares do mundo e a gente teve a oportunidade de conhecer isso. É um dos temas importantes que a ONU vem trabalhando, que é esse abismo digital, como superar esse abismo digital, que acontece entre países, mas também acontece dentro da cidade da gente. O que nós precisamos fazer é estimular as pessoas a aprenderem. E oferecer a eles a opção do serviço digital e do serviço presencial, mas com estrutura da prefeitura, descentralizando, por exemplo, a nossa praça de atendimento, para que em vários pontos da cidade as pessoas possam ir e não apenas ter o serviço prestado pelo servidor, mas o servidor poder chegar num totem, num terminal e ensinar a pessoa a fazer. A pessoa não sabe o que fazer, ele vai lá e pede o serviço, o servidor vai prestar o serviço para ele, mas vai mostrar para ele como que faz. Talvez na segunda, terceira vez, ele já não vá mais. Mas nós teríamos recursos para isso, candidato? Na verdade, nós não precisamos de recursos nenhum para isso. Os recursos tecnológicos já existem, os computadores já estão lá, os nossos servidores, funcionários públicos já prestam esse serviço no computador, ele só precisa transferir esse know-how, esse conhecimento para o nosso contribuinte e é um avanço que certamente vai melhorar muito a prestação de serviço. Logo, logo as pessoas vão poder ter todos os serviços públicos online, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem precisar ir na prefeitura. Vamos falar de obra. O senhor colocou no teu plano de governo que o senhor vai duplicar o contorno sul, do Cidade Alta até o Sarandi, vai duplicar a Paranavaí até lá embaixo, lá no final, perto do Ouro Cola, vai ligar aqui a Nildo Ribeiro com o Pai Sandu e vai fazer um tal de mergulhão na divisa Maringá-Sarandi. Vai ter dinheiro para fazer tudo isso e como é que é esse mergulhão aí? Então, deixa eu explicar. Primeira coisa, não é do Cidade Alta até o Sarandi, é o contrário. Do Cidade Alta até a rodovia para Campo Morão. Ah, lá na polícia rodoviária. Isso, que é onde nós temos as linhas de alta tensão com o espaço já disponível. Então, eu já estou conversando tanto com a Eletro-Sul quanto com a Copel para que a gente possa usar aquele espaço para a duplicação do contorno sul. É muito importante, isso é fundamental para salvar a vida de pessoas e para que a gente possa ter aquela região melhor atendida. Depois temos que fazer, sim, até o Sarandi, vai dar um pouco mais de trabalho porque ali não tem o espaço já preparado, mas vai ter que ser feito. Agora, você perguntou se dá para fazer todas essas obras, se vai ter dinheiro. Tinha dinheiro para fazer um contorno norte que custou 400 milhões? Tinha dinheiro para fazer um rebaixamento da linha férrea na cidade inteira que custou mais de 100 milhões? Não tinha, mas foi feito. Nós fizemos. Então, eu não tenho medo de sonhar grande, não. Eu acho que a cidade precisa ter coragem de fazer bons projetos e a gente precisa ter competência para ir buscar o dinheiro. Eu tenho certeza que a gente consegue. Até o senhor falou de obras e falou de empenhos e valores, né? A gente tem o eixo monumental, que é uma obra empenhada, passa de 200 milhões, a primeira parte da obra na catedral, que deve ficar pronta até novembro. O senhor vai dar continuidade nesse projeto? Construção do Museu Oscar Niemeyer com um anfiteatro? Olha, é importante as pessoas entenderem que quem me conhece já sabe, mas você que talvez esteja me ouvindo agora pela primeira vez não sabe. Eu não sou de descontinuar nada. O que começou tem que terminar. Recurso público da população tem que merecer respeito do gestor. Então, o que começou não pode ficar pelo meio do caminho. Vai ter que terminar. Então, a gente vai concluir aquilo que está andando da mesma forma que outras gestões concluíram que a gente começou. Eu comecei o Parque do Japão, deixei quase pronto. Mas aí o Pupim terminou. Mas tem que terminar. Ah, da mesma forma, o Pupim deixou o terminal urbano licitado já com as fundações começadas. O próximo governo teve que terminar. Então, nós vamos terminar aquilo que começou. E com certeza, com muito orgulho, vou deixar coisas para as próximas gestões terminarem também. Agora, com relação ao Teatro Oscar Niemeyer, aqui vai um detalhe interessante. Este projeto, o Dr. Oscar Niemeyer desenhou quando o Ricardo era prefeito. Olha só como são as coisas. Há 40 anos atrás. Quando eu fui prefeito, eu fui lá pedir ao Dr. Oscar Niemeyer que fizesse o detalhamento deste teatro para a gente. E ele virou para mim... Eu levei meu filho, inclusive, junto. Ele virou para mim e falou assim, não vou fazer não, porque esse projeto é velho. Ele já tinha 104 anos, Salsicha. Ele disse, não, esse projeto é velho, eu faço um novo. E ele se recusou a fazer o projeto. Por que está saindo agora? Porque ele faleceu e a família dele, que herdou o escritório, entende que isto é uma homenagem póstuma ao Dr. Oscar Niemeyer. Então, por isso vai sair o projeto. Se dependesse dele, ele queria fazer um novo. Aquele lá era velho. Deixa eu perguntar do Parque do Engar. Tem como resolver o problema daquele lago que está abaixando a água? E como resolver ali o entorno? Porque quando a laga ali, até a pista de caminhada de borracha, eu vou dando a avenida fora. O que você vai fazer ali? Bom, tem jeito de resolver a questão do lago. Várias pessoas já fizeram estudos científicos. A UEM também analisou isso. Nós temos duas redes de drenagem muito grandes dos lados do lago. E que nunca foi jogada água de chuva que passa por ali para dentro do lago. Para não contaminar o lago. Então, a gente não podia pegar uma água de chuva que lavou um asfalto com óleo, com sujeira. Às vezes até com detritos. E jogar dentro do lago. Mas o que a gente pode fazer, e esse projeto é perfeitamente viável. É fazer, sim, uma canalização dos dois lados de água de chuva para o dentro do lago, passando por o que nós chamamos jardins de chuva. Esses jardins de chuva são sistemas de drenagem com plantas aquáticas que fazem a filtragem da água para que ela não chegue contaminada dentro do lago. Então, é perfeitamente possível. Algumas cidades do Brasil fizeram isso com muita competência. Niterói é uma referência e Recife também. A gente já estudou essa possibilidade. É perfeitamente possível retomar o nível da água no Parque do Engarra. E com relação ao entorno, nós precisamos reavaliar toda a rede de drenagem. Identificando os pontos de alagamento e os pontos onde acontece isso que a gente vê. Vários pontos da cidade, infelizmente, quando chove muito, a água passa do limite. A cidade está crescendo de forma vertical ali naquela região. Mas o problema aí é o seguinte, Nader. Os cientistas estão falando isso o tempo todo. As chuvas daqui para frente serão muito diferentes das chuvas daqui para trás. Eu sou engenheiro civil, estudei na faculdade, que a gente calcula a rede de drenagem baseado no índice de recorrência das chuvas dos últimos 50 anos. As chuvas dos próximos anos não têm nenhuma referência com isso. O que choveu lá em Porto Alegre, o que choveu em Recife, em Petrópolis, em poucas horas foi o que equivalia a meses. Esta chuva não vai passar na rede de drenagem. Então nós vamos ter que recalcular e fazer novos sistemas de drenagem. A gente já tem estudo para isso. Vários institutos de engenharia estão estudando isso porque é um problema global. Vai acontecer em tudo que é lugar. Nós vamos ter que fazer essa água drenar antes de chegar na galeria. Ou temos que trocar todas as galerias, o que é absolutamente inviável. Mas tecnicamente é possível fazer, a gente tem como resolver esse problema. Clínica veterinária. Só fala no seu plano de governo também de ter uma clínica veterinária pública no município. É para tratar dos cachorros da rua ou dos cachorros caramelo que tem por aí? Ingeral. A clínica veterinária pública visa atender dois públicos em particular e são prioritários. Primeiro, os protetores e as ONGs que fazem os abrigos de animais. Porque esses animais muitas vezes chegam ali doentes ou com algum problema de saúde. E como são muitos, elas protegem muitos animais, elas não têm condições de pagar esse tratamento. Então, essas pessoas fazem um serviço, elas prestam um serviço à comunidade e também a esses animais. Então, prioritariamente, a clínica pública atenderá estas pessoas, esses protetores e as ONGs. E em segundo lugar, as pessoas de baixa renda. As pessoas que não têm recursos e não podem deixar o animal sofrendo, mas ele não tem dinheiro para ir em uma clínica veterinária cuidar do seu animal. Então, esta clínica pública prioritariamente tratará destes dois públicos. Segurança. O senhor falou que vai colocar um módulo em Floriano, um módulo em Guatemi. Aí, Maringá. O senhor vai resolver o problema da Cracolândia, que hoje as praças estão tomadas pelos usuários e pelos traficantes. Tem várias maneiras de resolver isso, mas eu quero deixar claro que quem vai nos auxiliar e nos orientar em relação a isso é o deputado Jaco Voz, que se prontificou com toda a sua experiência, 40 anos de experiência nessa área, em nos ajudar na política de segurança pública. O deputado Soldado Adriano, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. E polícia militar e polícia civil têm que ver com o governo do Estado. Nós precisamos dessa ponte. Aqui também temos na Câmara a presidência da Comissão de Segurança Pública, da Câmara de Vereadores. Todos estão na nossa coligação. E a orientação que nos foi dada pelo deputado Jaco Voz é de que nós deveríamos começar os módulos de segurança em Guatemi e Floriano, porque estão menos atendidas. São públicos importantes, são maringaenses também, são comunidades distantes do perímetro urbano, mas que precisam desse atendimento. Então a gente vai começar por lá. Só que serão instalados também, depois dessa primeira experiência, aqui na cidade, em algumas regiões estratégicas, onde a gente tem percebido um aumento das ocorrências policiais. Então isso vai ser feito em conjunto com várias outras iniciativas. Por exemplo, você fala de alguns lugares da cidade que tem a tal da Cracolândia, tem aquele pessoal que circula por ali, que dá uma insegurança pra gente. A primeira coisa que a gente tem que fazer ali é iluminação. Aquilo que essas pessoas fazem, só podem fazer nas trevas, onde tem luz, não cabe. Então a iluminação por si só já vai nos ajudar a resolver um grande número de pontos que hoje nós consideramos perigosos, pontos de insegurança pra população. São combinações de serviços públicos que vão trabalhar de maneira integrada para o bem de Maringá. Casinaldo, o senhor tem três minutos ali pontualmente. Eu vou englobar duas perguntas em uma pra gente tentar falar de creche, período integral, unidade básica de saúde e UPA. É possível? Vamos lá. Creches. Muita gente pergunta se vai continuar o sistema de compra de vagas em creches privadas. Sim, vai continuar, porque é muito mais rápido pra gente atender essa demanda do que o tempo de construir uma nova creche, fazer concurso, contratar pessoas. E como a pirâmide demográfica está mudando, as famílias estão tendo cada vez menos filhos, a gente vai poder trabalhar depois para os idosos, que estão aumentando e que também vão precisar de creche. É uma creche diferente. Exatamente. Mas vão precisar de uma creche, de um atendimento da prefeitura. Escola em tempo integral, eu comecei isso na minha gestão e entendo que nós devemos ir até o fim. O máximo de escolas possíveis em tempo integral, permitindo apenas aqueles pais que não querem que o filho passe o tempo todo na escola, eles querem estabelecer esse grau de convivência em casa, eles têm o direito de fazer isso. Mas, de modo geral, vamos oferecer esta opção ao maior número possível de pessoas. E com relação à UPA, o que acontece, nada, é o seguinte, as pessoas estão entendendo que a UPA não está mais dando conta, ela está sobrecarregada, ela está com a corda no pescoço. E nós estamos vendo, depois de discutir muito e de conhecer esse assunto com os profissionais, é que a UPA está sobrecarregada, sim, porque o sistema de atenção básica não está dando conta. Então, a pessoa fala assim, o posto de saúde está fechado e eu vou lá e não consigo resolver, eu vou direto, então, na UPA. E aí, nós temos hoje um indicativo dos próprios médicos de que quase 50% das pessoas que estão na UPA não são atendimentos de UPA. É isto que sobrecarrega, é isto que faz com que a UPA não consiga dar conta. Este atendimento precisa voltar para a unidade básica de saúde, para a atenção primária. Nós precisamos estender o período de atendimento nas unidades básicas de saúde e dar um atendimento mais consistente. Promoção, prevenção, atenção básica, isso vai desafogar a UPA. O senhor tem um minuto agora para pedir o voto do povo e o senhor tem as considerações finais. Eu agradeço muito a atenção, o privilégio de poder estar aqui com vocês, de estar conversando com esse público tão importante aqui de Maringá, que é justamente a audiência do Salsicha, do Nader, e dizer a vocês que para que a gente possa dar a Maringá o que ela merece, e Maringá merece mais, eu preciso do seu voto. Leve em consideração toda a nossa experiência, toda a proposta que a gente está apresentando e vote 11. E vocês também, espero contar com sua confiança para que nós possamos atender Maringá. Gente, nós não temos essa cidade aqui como uma herança dos nossos pais apenas. Nós temos isso como um empréstimo dos nossos filhos e temos que entregar para a nossa futura geração melhor do que a gente recebeu. Conto com vocês. Está aí a fala do candidato a prefeito Silvio Barros. Amanhã o entrevistado é Evandro de Oliveira, do PSDB. Eu aguardo vocês aqui para acompanhar a entrevista amanhã. Vou para o intervalo, já eu volto.